Música Meu irmão Paulinho, eu vou aproveitar o seu áudio, não é? Para englobar aí a resposta ao questionado por nosso irmão João Victor, com relação aos pedidos. Eu, francamente, eu, quando eu olho para trás hoje na minha vida, antes de Satã e depois dele, eu tenho muito mais a agradecer do que pedir. Na verdade, eu particularmente só agradeço, o que eu peço é que ele me dê condições de dar para seguimento a sua obra, nada mais. Esse é o meu pedido a Satã, diariamente, que ele me dê a condição de levar adiante essa obra. Mas, é difícil a gente estabelecer o que pode ser pedido, o tipo de pedido que pode ser feito, porque, como eu disse acima, as nossas relações são pessoais. Então, cada um de nós tem a sua necessidade, tem o seu objetivo, como diz o nosso irmão Paulinho, tem o objetivo principal. E temos que ter, sim. Temos que estabelecer metas em nossa vida para alcançarmos. Então, o pedido é dentro, lógico, do bom senso, dentro da lógica, e, acima de tudo, com o entendimento, se somos merecedores de receber o que desejamos, e até mesmo se estamos preparados para receber o que estamos desejando. Então, é uma coisa muito ampla isso. A CIDADE NO BRASIL